Eu Canto Para Ti Eu Canto Para Ti O Mês Onde Começa A Mágoa E Um Coração Poesado Sobre A Tua Ausência Eu Canto O Mês De Lágrimas E Só O Grave Mês Em Que Os Mortos Amados Batem À Porta Do Poema Porque Tu Me Disseste Quem Me Der Em Lisboa Quem Me Der Em Maio Depois Morreste Com Lisboa Tão Longe, O Meu Irmão Tão Breve Que Nunca Mais Acenderás No Meu O Teu Cigar Eu Canto Para Ti Lisboa A Tua Espera Teu Nome Escrito Com Ternura Sobre As Águas E O Teu Retrato Em Cada Rua Onde Não Passa Trazendo No Sorriso A Flor Do Mês De Maio Porque Tu Me Disseste Quem Me Der Em Maio Porque Te Vi Morrer Eu Canto Para Ti Lisboa E O Sol Lisboa Com Lágrimas Lisboa A Tua Espera O Meu Irmão Tão Breve Eu Canto Para Ti Lisboa A Tua Espera Lisboa A Tua Espera O Meu Irmão Tão Breve Lisboa A Tua Espera O Meu Irmão Tão Breve grown Lisboa A Tua Espera O廣 Александão Lisboa A Tua Espera O Terá